Vender online não é sorte, vender online são estratégias. Às vezes as pessoas vão lá e gastam rios de dinheiro atraindo pessoas para dentro da sua loja online e não vendem. Investem no tráfego pago, atrai um monte de gente e não consegue resultado. E aí começa uma frustração achando que o tráfego pago não funciona e quer até desistir do negócio. A verdade não é que o tráfego pago não funciona. Muitas vezes o seu site não está preparado para receber essas visitas ainda. Deixa eu te mostrar aqui como poderíamos melhorar ainda mais esse site para ter mais conversão e menos bounce. Bounce é quando os clientes saem do seu site. Conversão é quando os clientes efetuam uma compra no seu site. A média de conversão brasileira é 1%. Então vem comigo. Banner. Banner precisa ter CTA claro. E esse banner aqui especificamente, por exemplo, frete grátis para a região sul acima de R$150. É um banner que traz uma informação, mas que eu não tenho ali um desejo de clicar ou de comprar. Agora imagina comigo se fosse assim, ó. Frete grátis somente hoje para tal região. E um CTA. Compre agora. Eu tenho uma comunicação mais direta, mais assertiva e que vai fluir melhor. Que vai fazer com que as pessoas desejem de verdade ir lá e comprar. Então toda vez que você põe um banner sem CTA, você está matando panda. Aqui eu tenho um espaço muito longo entre essa parte de cima e a de baixo. Então eu faria esse ajuste de layout. Eu gosto de ter os produtos com uma imagem atrativa, que desperte desejo de comprar. E principalmente com imagens que têm o mesmo tamanho ali, para não dar essa discrepância aqui. Eu tenho um pouco de toque disso aqui. Acho que fica estranho. E principalmente produtos de chimarrão. São produtos que dá para fazer umas fotos humanizadas, mostrando como é que toma, como é que é uma bomba. Só que mostrar a bomba já diretamente ali no produto, eu acho que vai ficar muito mais atrativo. Eu melhoraria aqui essa parte de cima, principalmente onde tem trocas e devoluções. Isso aqui iria para o rodapé, contato para o rodapé, contém com quem somos para o rodapé. E aqui em cima eu colocaria as categorias e subcategorias da sua loja. Para ficar mais confiável, eu deixaria aqui em cima também o número de WhatsApp, para que as pessoas possam entrar em contato. E eu faria com que toda a comunicação, ela fosse mais humanizada. Porque chimarrão, ele traz o quê? A sensação, a lembrança de um grupo de pessoas reunidos para celebrar uma tradição. Espero que você tenha gostado. Se você quer, o seu site sendo analisado por mim também, comenta aqui, eu quero. Se você quer conhecer melhor os produtos que eu tenho à sua disposição, é só comentar. Eu quero que o meu time vai entrar em contato com você. E aí E aí E aí E aí